A CIDADE NO BRASIL Amanhã, não importa quantas vezes cair, se levante e siga sem desistir Se esperar, não vai alcançar, não pare de lutar O que temer, vai superar, elevando o seu poder E traçar o destino que sempre sonhou Mas pra voar, só no momento em que você acreditar Na luz que brilha dentro do seu coração No céu azul que não vai alcançar